Olá, eu estou aqui para convidar você a participar da primeira oficina de pregação expositiva que estaremos oferecendo aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, nos dias 21 a 23 de junho desse ano. A oficina consiste numa série de workshops, palestras, que serão dadas por mim e por Dr. Daryl Young. Ele é um americano especializado em pregação expositiva e tem oferecido esse seminário, essa oficina, em vários lugares do mundo. Com apoio de gente como o Dr. Carson, como o Mark Dever, o pessoal da Editora Fiel. Então, para nós é um privilégio hospedar aqui essa primeira oficina de pregação expositiva. Anote aí, dias 21 a 23 de junho. Essa oficina é preparada, ela se destina a quem já está no ministério. E que quer aperfeiçoar ou aprender a pregar expositivamente. Mas não somente isso. É para aqueles que também estão se preparando para o ministério e que querem começar bem, começar certo. Expondo a palavra de Deus. Em breve nós teremos mais detalhes a respeito de inscrição, valores e outras coisas que você precisa saber para se inscrever nesse evento. Mas já vá anotando aí, já vá reservando essa data. 21 a 23 de junho. Oficina de pregação expositiva aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia.